Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui novamente gravando um vídeo, finalmente, não é? Então já desce, se inscreve, deixa o like, deixa uma pergunta e uma sugestão para o próximo vídeo. Continuo aqui com os estudos de Pouper. Estou no 31, um estudo muito legal, que tem muitas mudanças de posições, indo para o agudo, indo para os harmônicos. E a grande dica que eu quero dar hoje é de arco. Fique até o final do vídeo. É uma dica que é o seguinte, você, com o arco, consegue ajudar a mudança de posição. Como? Claro, não tentando disfarçar, tirando o arco, né? Nós sempre temos que ter um contato na mudança de posição. Isso é muito importante aqui. Quanto menos a gente tirar a mão do violoncelo, melhor. Por quê? Porque isso nos dá controle, esse contato sempre na corda. Então eu gosto de fazer as mudanças de posições sempre em contato com a corda, tá? Aqui na mão esquerda. E a mão direita nos ajuda como? Mantendo a sonoridade sem gastar muito arco, sem evidenciar a mudança. Claro, nesse estudo eu faço muitos glissandos, né? Que é esse escorregar. Eu faço muito e aí eu uso realmente o arco para evidenciar a mudança, porque eu gosto dessa interpretação, tá? Mas se você não quer que essa mudança apareça, esse glissando, nós vamos economizar arco. Durante a mudança de posição você usa pouquíssimo arco, ó. Eu continuo fazendo o glissando, mas com pouco arco e evidencia menos. Olha, fazendo com muito arco. Então, essa é a grande dica. Você tem muitas mudanças de posições, vai economizando arco, desce um pouquinho mais próximo do cavalete, que você vai conseguir uma mudança de posição muito mais limpa e bonita, se você quiser dessa maneira, tá? Então, essa é a grande dica. Vamos ao estudo do Pouper número 31. Ele é em Dó maior, mas é cheio de acidentes, de sustenidos e bemóis. Enfim, ele é pouco repetitivo. Isso faz dele um exercício muito difícil, porque a mesma passagem difícil ele repete 4, 5 vezes e nós temos que acertar. Então, é um bom exercício para treinar as mudanças de posições. Vamos ao exercício do Pouper. Olimpície do Pouper. Olimpície do Pouper. Amém. 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 Amém.